E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera! E hoje nós estamos aí com dois caminhões e mais um implemento, rapaziada. Pois é, a gente tá com muita coisa aí, né? Guinchando eles pra gente poder pegar madeiras pra levar. Pra onde? Pra levar. Pra, deixa eu ver aqui, entrega na serrareria. Mas eles são toras longas, eu não tenho. Pra entregar na fazenda e no depósito da cidade. Mano, é muita coisa que a gente tá levando aqui, hein? É muita coisa mesmo. E a gente pode ir por esse outro caminho aqui, ó. Eu acho que vai ser melhor, hein? Vamos pegar esse caminho aqui de cima. E a gente vem seguindo ele por aqui, ó. Vamos passar por essas partes aqui. Vai ser uma voltinha um pouco longa. Mas não dá nada, não. Nada que os nossos... Tanque de óleo perdido. Nada que os nossos caminhões aí não deem conta do recado. Deixa eu ver. E aí vem pra cá, né? É. Vem pra cá e desce pra cá. Beleza. A estrada tá marcada. Nós estamos aí então com dois caminhões e mais um implemento. Tudo junto e misturado. Tá? Nossos caminhões, os dois, são tracionados nas quatro rodas. Mas só esse amarelo tem bloqueio de diferencial. O outro não possui isto. Tá? Vamos fazer uma curva bem aberta aqui, né? Porque... Cara... Nós estamos bem na parada aqui, hein? É... Nossa senhora. Vamos lá. Tá, mas por que que tu tá levando dois caminhões e mais um implemento? Porque assim, ó. A gente tem que entregar um total de três... Não, dois... Nós temos que entregar cinco horas de madeira média. Então pra mim não ficar fazendo um monte de viagens, né? Eu já tô levando mais caminhões aqui. Tô levando mais um caminhão e mais um implemento. Pra gente poder fazer essas entregas melhor. Mais rápido, sabe? Poder carregar mais coisas. E aqui a coisa vai ficar pesada, hein? Com o implemento e mais outro caminhão ali nas costas. Aqui a coisa vai ficar pesada. Mais nada que um AWD não dê conta do recado, não, hein? E o outro ainda vai empurrar o nosso implemento lá ainda pra nos ajudar. Então tamo de boa. Vamos lá. Tamo puxando que dá. Cara, o caminhão vem, hein? É, olha isso aí, ó. Não disse? Os caminhões vêm que vêm. A gente consegue tranquilo. E isso aí, irmãos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam pra dar aquele apoio, aquela força. Nossa, já vai deixando o dedão no like, rapaziada. Deixa o dedãozão no like que vocês ajudam muito no crescimento no canal, nos engajamentos dos vídeos. E é isso que o canal tá precisando pra caramba. Pra gente poder continuar crescendo e desenvolvendo o nosso canal aí, fechou? Então já deixa o dedãozão no like, não custa nada. É de graça. E vocês dão o maior apoio aí. E eu tinha esquecido de ativar a câmera do volante. Agora já tá ativo. Vamos nessa. Cara, essa subida aqui é íngreme. Eu passei nessa subida aqui no episódio passado. com o... Ah, mas não é aqui ou é aqui? É, é aqui sim. Com o guincho. Cara, a tosse foi tenso, velho. Foi tenso. Eu quase não subi aqui com esse cara. Vamos ver se agora ele vai mesmo estando com o outro. Bom, se bem que o outro agora vai empurrar também, né? O outro vai vir e vai ajudar a dar um empurrão. Mas eu acho que ele vai subir sim. É pesado. Olha aí, as rodas quase tão travando, hein? Açãozinha nas quatro ligada. Bichinho vindo. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Tenso aqui. Olha só. E apertado além de tudo, hein? Tenso e apertado. E eu soltei o outro lá. Trava tudo aí. Apertei o botão errado sem querer. Soltei o outro caminhão. Não, aí não dá. Pronto. Puxa ele um pouco aí. Beleza. O outro motorzão do lado tá ligado? Tá ligado. Aí. Vamos embora. Vamos nessa. Vamos botar numa marcha mais rápida agora. Pegar um pouco mais de velocidade. Caramba. Uma tripa de caminhão assim não é fácil de guiar, hein? Mas tamo indo. Vamos lá. Você não pode travar em nada. Aí. Olha lá. O outro caminhão tá virando. Tá virando. Tá virando. Virou o outro caminhão. E não acredito que o outro caminhão virou, velho. Vamos ver se a gente consegue desvirar ele. Não sei se a gente vai conseguir desvirar esse cara, hein? Não aqui, pelo menos. Puts. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. É, não sei se a gente vai conseguir desvirar esse cara aqui, hein? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o guincho. Vamos botar esse guincho aqui, ó. Ver se ele desvira. É, ele não vai desvirar assim, hein? Vai ser complicado. Tentar botar lá na parte de trás dele, puxar. É. A gente meio que ficou preso. Solta ele aí. Vamos dar uma distância. Pra ver se puxando com um pouco de distância a gente consegue mexer nele. Mas tá, agora vai ser um pouco complicado. Caraca, mano. É, ferrou. Aquele caminhão ferrou. Acho que não vamos conseguir tirar ele de lá, não, hein? É, rapaziada. Essas coisas acontecem. Tentar puxar ele aqui. Vai. Não desvira, filhote. Não vai desvirar. E caminhão não vai desvirar desse jeito. Então nós vamos ter que meter marcha por aqui, meus. Não tem jeito. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar com esse caminhão pra lá mesmo. Já que a gente só precisa levar as toras. A gente só precisa de levar duas tipos de toras lá. Então vai ser... Só com esse aqui, meus. Não tem outro jeito. Esse aqui é que vai ter que dar conta do recado. Vamos embora. Nossa, galera. Tô passando pelo meio de um pântono aqui, hein? Eita, que agora ficou... É, ficou de boa, na real. O caminhão nem afundou. Eu achei que o caminhão ia passar maior trabalho aqui, mas... Passou trabalho nada. É, mais ou menos. Agora a situação... Ficou um pouco tensa. Agora a coisa complicou um pouco. Já descomplicou. Cara, muito forte o caminhão, velho. É muito forte o caminhão. Só que eu marquei no lugar errado ali, né? Ah, dá nada, não. Opa! Ih! Vai ou não vai? Foi. Ah, vamos tracionar isso aqui? Vamos. Cara, ficar trocando aqui entre as marchas... A marcha da reduzida e a outra é muito eficiente. É muito eficiente, velho. É muito eficiente. A reduzida ajuda a subir o caminhão... Pra sair do atoleiro. E as outras aqui... Ajuda a pegar um pouco mais de velocidade. Aqui a gente vai botar pra reduzida de novo. Não tem porque tá indo rápido aqui mesmo. E vamos indo. E o implemento vindo juntos. Bora. Cara, eu vou cortar isso aqui, velho. Eu não vou cortar isso aqui, velho. E agora? Bora. E o caminhão afundou. O caminhão afundou. É sério que eu não alcanço lá? Alcanço aqui, ó. Essa arma vai rachar. Ah! Bora, filho. Ah, tô lama. Legal. Ah, não alcance nada, mano. Aí tem que ser nessa daqui, então. Dá pra mim poder sair daqui um pouco? Eita. Ih, rapaz. Aê, tamo conseguindo. A reduzida tá dando conta. Ah, o implemento tá travado na lama. Travado mesmo. Ah, não. Tá, aqui eu tenho que conseguir encostar naquelas árvores lá. Aí. Agora nós vamos. Vou cortar esse caminho aqui. Beleza, vamos botar velocidade agora. Agora a gente passa. Eita. Vambora. Vamos derrubar tudo que tem pela frente agora. Isso aí. Complicado, hein? Ali complicou. Passar com os dois caminhões juntos ali ia ser bem complicado. Cara, bem capaz. Vamos pra cá. Quanto mais reto a gente for, melhor. Isso aí. Ah, o caminhãozão aqui é forte. É bruto. Não adianta. Perfeito. Chegamos na madeireira, rapaziada. Agora é o seguinte, né? Vamos carregar tudo aqui. Iniciamento de carga. Colocar aqui, então. Vamos colocar no implemento também. Horas longas e horas... Tá certinho. E agora é assim. Vamos marcar no mapa pra onde a gente tem que ir. Que é uma viagenzinha um pouquinho longa, né? Deixa eu ver. É, na verdade a gente pode fazer a passando por aqui, ó. A gente pode fazer essa passada aqui. É, aqui... Vim pra cá. Cortar pra cá, ó. Vai ser um pouco arriscado, mas não dá nada não. A gente vai vindo, ó. Aí a gente chega pra cá. Vim nessa parte aqui. E a gente chega mais rápido na cidade, pelo que eu tô vendo, hein. Tô que tentar ir pra aquele outro lado. Não, 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 não. Acho que não. Não, peraí. Desmarca, desmarca, desmarca. Vamos fazer outra volta aqui. Vamos pra cá. Aí a gente segue essa estrada. Vem pra cá. Vem por essa daqui o tempo todo, ó. Essa daqui vai ser um pouquinho complicado. Mas não dá nada não. Deixa eu ver. Aí a gente segue direto pra cá. Vem pra cá. E chegamos onde temos que fazer a entrega. Tá feito. Vambora. Ih, travei já. É isso mesmo? Travei já. Rezinho, então. Travei por causa das madeiras ali. Ele até que tá com dificuldade pra empurrar o implemento ali. Tá, agora saí. Vambora. Isso aí, caminhãozão. Monstrão. Monstro do barro. Aí, aí, aí. Vou bater. Caraca, danifiquei o motor. É bom olhar pra frente quando vai pra outro lugar, né? Cara, o implemento, ele gira as rodas também, hein? Ele é articulável. Tá legal. É, rapaziada. Agora chegamos numa travessia das brabas. Olha só pra isso. Vou atravessar uma lagoa. Vou atravessar uma correnteza, velho. Um caminhão extremamente carregado. E... Com o implemento atrás, hein? Agora o bichinho vai ter que ser brabo mesmo. Nossa senhora. Quero ver passar por isso aqui. Ah... Bom, já detonei com uma árvore ali, né? Já passei por cima da árvore, coitado. Mas nós vamos atolar legal aqui. Cara, o implemento ainda tá girando as rodas. Mas assim... Vai ficar complicado a coisa aqui, hein? Fica bem complicado. Ó, a roda da frente ali subiu um pouco. Isso é bom. E vamos indo. Qualquer coisa eu tento me prender em alguma coisa aqui. Mas olha essa travessia. Quem disse que a vida é fácil pra atravessar isso, né? Ó. Ó, ó, ó. Pegar um pequinho de terra firme aqui. Um embalinho. Uma lama mais dura. Opa. Quase travou as rodas. Ei, ei, ei. Tá travando as rodas. Isso aí. Tamo indo. Empurrando, mas tamo. Caraca, mano. Ele vai atravessar assim, hein? Achei que ia ser tão de boa pra atravessar com isso aqui não, hein? Pelo menos ele é pesado. Fica mais difícil de capotar. Ih, agora me ferrei. Agora eu acho que a coisa lascou. Cara, vou... Botar na outra aqui. Bah, não. A outra nem respondeu. Respondeu. Ih, eu tinha que trocar de marcha. Agora lascou. Atolando. Ficamos atolados pra caramba. Vou prender aqui. E puxa. Puxa que não tem jeito. Vai, 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 vai. Que tu consegue, tio. Consegue é nada. É que eu vou me livrar disso. Entender lá, então. Caraca. Isso. Burbaridade, hein? Olha essa travessia. Cara, se não tem lugar pra se prender... Aqui dança tudo. Cara, pior que eu não tenho lugar mais pra frente pra ficar preso, né? Pior é que não. Vai ter que ser ali mesmo, curtinho. E vai ser aqui. Ei. Vou botar numa marcha... Reduzida, baixa aqui e vai. Caraca, irmão. Errou. Ah! Olha só pra isso. Errado total, hein. Mano, achei um outro lugar pra se prender aqui. E vou torcer pra que sirva. Porque eu vou ter que ir pra lá, de qualquer jeito. Vambora, vambora, vambora. Vai puxando. Só não pode virar nada. Não pode capotar nada. Ah, agora eu consigo me prender lá, ó. Ah, não. Agora... Agora acho que eu nem vou precisar me prender. Caraca, mano. A reduzida do bicho aqui tá indo, hein. Ó. Ó, tracionando, hein. Cruzamos. Cruzamos o rio. Vai, 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 vai. Botei numa marcha que pega mais velocidade, mas não funcionou muito bem. Vamos na reduzida de novo. Passamos, galera. Passamos. Essa aqui foi das braba. Essa travessia foi complicada. Mas tá aí. Nosso caminhão conseguiu. Passou. E agora é só tocar a ficha lá pra fazer a entrega na cidade. Que eu espero que eu não enfrente nada mais complicado que aquilo ali, na real. Mas como é de se esperar, sempre vai ter, né. Esse jogo aqui é sempre assim. E que tenha combustível suficiente pra chegar lá, né. Porque eu só tenho 100 litros agora. Ah, já pensou se faltar combustível? Aí eu me ferro. Aí não dá, né. Vamos descer aqui já. Vamos lá decidir. Nossa. Acho que eu vou pro meio do pântano. Aí lasca tudo. É, rapaziada. Acabei ficando sem combustível. Pois é. Acabou o combustível do caminhão. Ai, no meio da entrega me acaba o combustível. Olha só. Bom. Não tem jeito. O único jeito de eu terminar essa entrega agora aqui. É eu pegando um implemento de combustível e trazendo pra cá. Não tem outro jeito de eu terminar essa entrega se não fizer isso. Fazer o que, né. Pois é. Aí pra isso eu preciso de outro caminhão. Eita. Tá bom. Acontece, né. Bom. Ah, vamos enrolar muito. Vamos fazer o que a gente veio pra fazer. E vamos pegar um caminhão com o implemento de combustível. Azar, né. Vamos lá. Bom, mas eu tô aqui com um caminhão tanque agora, né. Pra gente poder chegar lá. E abastecer aquele caminhão. Mas antes eu preciso passar no posto. Abastecer esse tanque aqui, né. Não tem jeito. Isso eu preciso fazer. Agora será que eu vou dar a conta do recado? Ih, rapaz. É que esse caminhão aqui dá a conta do recado? E chegar lá? Eu acho que sim, hein. Eita, mas passou fácil ali, hein. Ah, mas também o tanque deve estar vazio, né. Esse tanque não deve estar cheio de combustível. Deve estar bem vaziozinho, então ele deve... Por isso que ele deve estar indo com essa facilidade toda. Aê. Tamo no posto. Vamos tacar ali combustível. Tá cheio já aqui? Tanque de combustível tá cheio, ó. Tá bom. Vambora. Nossa, tem esse tancão aí, hein. Aquilo ali é que é tanque de combustível grande. Nossa, mano. A diferença de gasto de um caminhão pro outro é absurda. Olha só. A gente já chegou aqui na cidade. Vamos pra... Ih, será que a gente passa aqui? A gente chegou aqui na cidade já pertinho do outro caminhão. E mal consumimos combustível. Nossa. É, agora... Ah, sério? Ele até escondo buga isso. Tá. Bora, vamo lá. Aqui. Puxa aí. Vai, 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 vai. Cara, é sério que o caminhão não vai passar aqui, véi? Ah, vai. Vai sim. Isso. Vambora. Caraca, mano. Aqui ele ficou bem travado, hein. Vou botar mais de lado ainda. Tentar puxar mais forte. Isso, 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 isso. Tá. Vamos pegar e botar aqui na frente, aqui, ó. E vamos botar na... Todas tracionais. Aí, passou. Beleza. Galera, praticamente chegamos no nosso outro caminhão aqui. Agora a gente só precisa dar um jeito de abastecer ele. Ó, ele tá aqui na frente já. Ai. Ai. Tá lá ele, ó. A gente só precisa dar um jeitinho de chegar perto dele pra abastecer. E ralar daqui. E vou levar esse aqui junto, né. Não vou deixar esse aqui, não. Aí, ó. Aí, o bicho. Cara, se bem que eu... Opa. Travou no quê aqui? Vou fazer o seguinte. Reabastecer. Eu quero... Abastecer... Esse cara aqui, ó. Por que eu não consigo abastecer? Por que será que eu não consigo abastecer ele lá? Tá, aqui eu tô com uns 240 litros. Mas e aquele lá? Por que eu não consigo abastecer ele? Será que eu tenho que chegar mais perto? Vamos chegar mais perto. É, aqui eu travei o caminhão. Tem alguma coisa pra me prender aqui? Tem, tem nele mesmo. Vamos puxar. Cara, tô bem travado aqui. Tá, mas aqui tem que ser o suficiente. Reabastecer. Ó, por que que ele não abastece? Não tô entendendo. Ele já deveria ter abastecido. A gente tem combustível. Tanque de combustível tem o suficiente. Não, aqui eu não quero abastecer. Eu quero abastecer esse. Será que eu tenho que trocar pra ele? Eu vou desligar. Vamos ver se botando aqui eu consigo reabastecer. Cara, ele não deixa, mano. O que que será que ele não tá deixando abastecer o caminhão? Trocar de veículos. É, eu sei que tá sem combustível. Reabastecer. Ué? Perdi a carga. Perdi as duas cargas. Empilhar carga. Uh. Reabastecer. Trocar de veículo. Desengatar implemento. Aí, deixa eu desengatar o implemento. Carga. Desempilhar carga. Remover carga. Mano. Tem que abastecer. Ah. Agora foi. Agora eu consegui abastecer ele. Agora tamo... Agora tamo bem. Tem combustível suficiente agora. Ah... Cadê? Engatar o implemento. Implemento engatado. Tá, beleza. Agora nós temos combustível pra sair daqui. Mas antes deixa eu clarear, né? Vamos dar uma clareadinha aqui. Seizinho. Cara, agora eu tô com dois caminhões aqui paulados, hein? Vamos. Vamos nessa. Agora a gente tem que se mexer. Eu vou é por aqui. Quando eu chegar lá eu vou puxar aquele outro caminhão junto. Não vou deixar ele aí não, hein? Eu só não entendi. Por que que ele não deixou... Abastecer o caminhão direto? Foi estranho, hein? Vamos, vamos, vamos embora, tio. Vamos lá. Traciona. Agora tem combustível de sobra pra chegar onde eu preciso. Vamos lá. Vou meter a marcha velocidade aqui. Não tá ajudando muito não, mas agora... Ah, agora subiu. Tá, agora subiu. E agora eu tenho que engatar no outro lá, ó. Tá, ligar o motor do veículo. E vamos puxar ele. Não vou deixar ele parado lá, não. Vambora. Eita, tá pesado, hein? Isso. Vambora, tio. Liguei o motorzinho do outro lá também. Ligue o motor do veículo guinchado. Liga. Ué. Por que que será que ele não tá ligando? Peraí, tem alguma coisa errada lá com ele. Tem alguma coisa errada com ele. Resgatar, trocar. O cara tá zerado. Por isso que ele não tá ligando. Peraí, peraí. Abastece ele aí. Aí. Ah. Aí não ia dar certo mesmo. Deixa eu trocar de volta. E vamos... Engatar esse cara aqui. Ligar o motorzinho lá. Agora as rodinhas lá tão girando juntos. Vambora. Pesado, velho. Tá bem pesado. Mas agora eu consigo. E pelo menos a gente cumpre a entrega aqui, né? Fora. Baixa de velocidade. Vai, 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 vai. Vai fora daí. Nossa senhora. Pelo menos um dos nossos veículos já chegou aqui numa terra mais firme. Então tamo tranquilo. Eita. O de trás bateu lá, ó. Ele não dá certo. Ah, pelo menos a gente tirou ele de lá. Já vou trocar de novo pra ele. Aí, vamos trocar de veículo. Vamos dar rézinha aqui. Ih, esse cara atolou, mano. Esse cara atolou. Será que eu tenho onde desatolar ele? É agora. Se tem alguma coisa lá do outro lado. Não tem. Não tem nada lá. Pra frente nem adianta. Vai ter que ser na lateral aqui mesmo. Vira-te. Aqui, ó. Nossa, complicou, hein? Complicou. Cara, eu vou ter que tentar puxar o mais de lado possível, velho. Não vou deixar meu caminhão aqui, não. Vamos lá? Putz, lá é uma arvorezinha muito caída. É. Não dá certo o que ia acontecer. Aqui, então. Eita. Aí, aqui, então. Ah, ali tá puxando. Se eu conseguir, pelo menos, liberar a frente dele, já é o começo. Caraca. Não foi bem isso que eu queria, hein. Prender de lado aqui, então. Puxar. É, caminhãozinho. Vai, vai. Arreda o pé daí. Isso. Beleza. Agora eu consegui ir pra frente com ele. Ih, afundei. Ha! Afundei muito. Cara, se eu conseguir botar aqui e puxar pro lado que eu quero, ajuda, né? É, eu vou ter que vir com outro caminhão aqui pra tirar ele. Aqui não vai dar certo. Vou ter que tirar com outro caminhão. Cara, era pra ser algo simples. Acabou virando um pesadelo. Ah, peraí. Se eu me dar ré aqui. Opa. Se eu dar ré aqui. Eu acho que... Eu acho que até consigo me pegar na carga já lá. Não consigo. Deixa eu ver. Vamos ver. É, pra que que eu não tô pegando carga? Tá. Tá. Aí. Acho que aqui eu consigo agora. Olha lá. Agora dá. Puxa o tio. Ah, mas não pra cima do poste, tio. Ah, puxou o caminhão pra cima do poste. Puta merda, tio. Agora eu me irritei também. Agora eu me irritei com isso. Desengata o implemento aí. Vamos tirar aquele caminhão de lá. Ó, tá a ré. Não, agora eu vou arrancar aquele caminhão de lá. Depois eu dou um jeito de pegar o implemento de volta. Ah, não engatou. Aí. Vamos, tio. Sai daí. Tô fazendo uma nozeira aqui com os bichos. Mas pelo menos eu vou arrancar esse caminhão daí de qualquer jeito. Não vou deixar esse caminhão. E era pra ter sido só um negócio fácil. Tá complicado. Não, é sério. Vai bater de novo ali. Ah, mas não vai mesmo. Vou te dar uma porrada aqui. Pronto. Tá feito. Tem que conseguir sair dali de algum jeito. Ah, o caminhão não sai, irmão. Tá atoladaço aqui. O único jeito era botando o guincho em algum lugar aqui, ó. Ih, mas não vai. Ah, aqui não vai mesmo. O meu é muito pesado. Ah, eu consegui botar no implemento, ó. Acabei puxando o implemento. Vamos fazer o seguinte. Eu vou engatar o implemento nesse cara de volta aqui. E vou travar. Tá travado. Engatar o implemento. Implemento longe demais. Fala sério. Tá pertinho, pertinho. Caramba. Era pra ter sido uma entrega simples, hein. Mas esse jogo aqui já vi que nunca vai ser simples a situação. Tá. Engatou. Vamos trocar de veículo de novo. E agora... Agora tem que dar um jeito. Tinha que conseguir me puxar aqui. Na reduzida. Isso, agora eu passei do raio do poste. Vai. Agora foi. Agora eu consegui. Mas também demorei, hein. Barbaridade. O que era pra ser algo bem simples foi bem complicado. Tá. Agora eu tô com todos os caminhões aqui. Vamos embora. complicação total. Mas não deixei o caminhão ali. Lutei pra conseguir tirar ele. Era isso que eu queria. Meus caminhões juntos. Pronto, rapaziada. Já deixei o outro caminhão... Solto ali também. No asfalto, né. Ficou soltinho ali no asfalto. Vamos entregar esse bichão aqui. Nessas duas aqui pra finalizar isso de uma vez. Que eu vou contar uma coisa pra vocês. O negócio foi tenso. Foi muito tenso. Achei que eu vou demorar tanto. Tá em track. Falta fazer duas entregas de três cargas cada. É isso aí. Mano, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa o like e assiste as suas notificações. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.